Senhor, Senhor Geral, Conheceres, Conheceres e Meus Senhores, eu gostaria de olhar para esta sala cheia, gostaria de dizer que é extremamente gratificante verificar que a sociedade de Deus começa a reagir, começa a estar interessada em todos os problemas que lhe dizem a respeito. Isso é para nós um grande incentivo, porquanto, ao criámos a Fundação e ao discutirmos o programa com o Paulo Zoré, a nossa intenção era mexer com a sociedade portuguesa, tirar-lhe o pó que está por ser legal, obrigá-la a ser ativa, obrigá-la a estudar o problema de consciência dos problemas e principalmente a dizer aos políticos o que é que nós queremos, e não ser a eles a dizer-nos o que é que nós queremos ter. Esta é a razão desta Fundação. É uma Fundação que não pretende atingir a curto prazo grandes resultados. A nossa intenção é trabalhar a longo prazo, principalmente dirigindo-nos aos jovens, fazendo-se o apelo para que se interesse em Portugal. E é extremamente gratificante a unificação de sempre. E mais gratificante ainda é quando eu vejo que o Conselho Consultivo e Científico desta Fundação é constituído por gente nova, brilhante, brilhante, que mais uma vez demonstra que só não somos melhores porque não queremos ser melhores. Porque massa cinzenta, pessoas com visão, pessoas muitíssimo bem preparadas para qualquer desafio, existem em Portugal, mas infelizmente muitos deles são obrigados a ir para o estrangeiro para trabalhar no seu dia a dia. Isto é uma pena, como um país deste, desperdiça. A massa cinzenta, eu tenho uma alegria de que foi das coisas mais agradáveis da minha vida nos últimos anos, foi verificada a massa cinzenta que existe na Fundação, mas que existe principalmente no final. Podem estar certos? A vossa presença. Os trabalhos que têm sido feitos desde o lançamento da Plagata, ao lançamento destes livros, que estão já todos preparados para pelo menos 12 meses, é um trabalho em que nós não fugimos, em que a minha família está mais do que empenhada, e a grande esperança que possamos contribuir e revolver à sociedade portuguesa aquilo que ela me deu. Muito obrigado, meu amor. Obrigado.